E esse negócio de olhar pra tela? Só aqui são uma, duas, três, quatro, cinco, seis telas. Você vê os amigos pela tela, os colegas de trabalho pela tela, aí você resolve descansar, o descanso também é pela tela. Você vê uma live de pagode dos anos 90, tela. Chega, gente, que eu era uma pessoa. Tô aqui olhando aqui pro câmera, ó. Como é que você tá, hein? Ele nem me responde, tá achando que eu tô afim dele. Coitado, não tô. Só porque é uma pessoa mesmo pra conversar. Gente de carnioso. O que que é? Tem outra tela aqui? Ah, não. Chega. Vou lá embaixo conversar com o porteiro. Farmarça, qualquer coisa. Gente, não estou entendendo esse calendário escolar, pelo amor de Deus. Olha quem para e me explica. Pera aí, gente, eu vou desligar o microfone aqui rapidinho, tá? 129 mensagens não lidas. É o dia inteiro isso. Eu já acordo assim na cama, já começo uma videochamada. Depois eu faço terapia, tutorial, consulta e aula, tudo pela internet. Tudo ao mesmo tempo. E áudio? É um tal de gravar áudio, escutar áudio de 5 minutos. Meu Deus do céu, acabei de lembrar que eu marquei o meu mapa astral na hora da reunião de Zoom do aniversário da minha amiga. Amiga, tudo bom? Não vou poder chegar na sua reunião do Zoom hoje. Quer dizer, tá, né? Vídeo. Entrar no Zoom. Não vou poder. Eu tenho um compromisso seríssimo. A escola da Clara. Te amo, parabéns. A gente mente um pouco também, que não pode dizer que tem outra coisa que é mais importante com o aniversário da amiga. Outro dia eu tava numa reunião super importante, percebi que a Clara tava matando aula dentro de casa. Vinha uma bronca nela, só que eu esqueci de desativar o microfone. Ou seja, eu demonstrei pras pessoas que eu sou uma pessoa desequilibrada. Coisa que eu não queria, coisa que eu tento disfarçar sempre. Que link, hein, gente? É link de confidenização, é link de reunião, é link de meditação. Só nesse programa aqui agora tem três links. É link de roteiro, link de direção, link de produção. E postar, hein, gente? Vai um tal de postar foto, postar textão, postar o sambando no banheiro, aceita o desafio feminino em preto e branco. Ai, é tecnologia. Essa maravilha horrível que a gente ama, odeia. Amo, odeia, mas eu mais amo que odeia. É negócio de dependência. Completamente dependente. Se tirar, eu me tremo inteira. Terapia. Animados? Bora? Sete. Oito. Cinco. Bora, minha parceira. Frutifique só aí. Vamos bem devagar. Vambora. Não vou fazer com desinfetante, não, Chico. Tem arroz, feijão? Eu descobri um arroz ótimo, light. Para de me enrolar, a gente tá treinando. Quando eu acabar a aula, você fala a receita. Vambora. O Bento tá aí também? Esquece o Bento, vai fazer a nossa aula. Volta quando pro Rio? Para de me enrolar, vamos acabar esse treino aí. Último, na escada e volta. Vamos embora. Vai lá. Passar. Odeio o tiro na escada. Para você ver o que eu tenho que passar. Vambora. Vambora. Obrigado.